E aí E aí E aí E aí E aí E aí São os amon, tá vendo galerinha? Que é o famoso ramon, o embutido deles aqui Vida típica deles aqui, ó São caros, hein? Cada patinha ali tem 300, 400 E aqui tá o famoso Mercadão, galera Esse mercado aqui tem mais de 300 barracas É o mais famoso aqui Tem fruta internacional E tem também Hora de Já comer, tá? É bem famoso esse mercado Vocês vão ver porque que é famoso, tá? A fruta parece de plástico, galerinha Muitíssima gente, ó Galerinha, bem-vindo mais no canal aqui DJ Turismo, tá? Esse canal vou mostrar pra vocês aqui A maravilha que é aqui Marcelo, eu tô falando turismo Mas aqui é comida Fruta, verdura Todo tipo de coisa Você vai ver no mercado de Dremato Aqui tem só turista Mais de 300 Barraquinha internacional, ó Coisa deliciosa, galera 2 euros Copo de fruto, tá vendo? Ó lá, ó Tem maracujá Aqui tem fruto quanto é país, ó Olha o tamanho da melancia Tá vendo? Então assiste esse vídeo Vai estar super legal Mostrando pra vocês o mercado aqui no canal Turismo DJ Cola E vamos desviando do povo, né galera? Vamos ver cada fotinha linda, galera, ó Tá vendo? Fígado É... É... Seriguela Olha lá, ó Pêssego Tá vendo? Mamão lá, ó R$6,50 O papaya O... Aquele troço lá, ó Tá vendo? Cara, o mamão Olha as mangas, galera Muitíssima gente aqui, ó Ó Essa coisa gostosa, tá vendo? Tá vendo, ó Tá vendo, ó Aqui tem... Fruto seco, tá vendo? Fruta seca Pimenta Loilha Morena Que tem de tudo, galera Então assiste esse vídeo Vai estar super legal Mostrando pra você, ó Sorvete também Pode passar Aí, ó Que mercado maneiro, galerinha Vamos sair do peito do povo aqui Mostrar outras coisas pra vocês, né? E esse mercado aqui é famoso, né galera? Tá meio fechado por aqui Vamos sair por aqui, ó Ó Os pastel, galera Diferente do Brasil Tá vendo, ó Aí, ó Os pastelzinhos, ó Tá vendo, ó Só que esse aqui eu não recomendo não Porque tá destampado Muita gente aqui respirando em cima Muita gente aqui respirando em cima Cai um monte de baqueteira, galera Então... Não é recomendado, tá? Vamos nessa, galerinha Aí, ó Olha as pimenta, galera Só pimenta que voa, tá vendo? Cinco euros cada coisinha Cinco euros cada coisinha Então vamos andando, mostrando pra vocês O supermercado famoso aqui, galerinha Tá? Aí, ó Esse é só um seco, tá vendo, ó Gorgumelo seco Vamos ver que aí por aqui Aqui é comida, galera, ó Peixe, tá vendo, ó 6 euros o boqueirão A ração de peixe Tá vendo, ó Caramales Aí, ó O peixinho frito Pó Furpo Aí de tudo aqui Tá vendo, ó Pescado Aí de tudo aqui, galera Vamos rodear por aqui O turista aqui tá tudo perdido Aí, ó Batatinha, milho Tá vendo? Cinco euros Gracias Gracias De nada Aí, ó Batata Aí de tudo aqui, galerinha Vamos seguir por aqui Em busca de aventura Aqui no canal DJ Paula, galerinha 2,50 o copo em suco 3 euros Quando eu vim aqui a última vez era 1 euro o copinho desse Enroladinho Tá vendo? Aparecendo a comida do Brasil Muitíssima gente, galera Olha as frutas aqui, ó Pra vocês verem, tá vendo? Lindíssima Viu? Aí, ó Vamos Vamos por aqui Vamos por aqui 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 tá na área de embutido Ali tá o restaurante Tá vendo, galera? Esse é o mercadão aqui, ó Aqui é o restaurante, ó Veja Vai dar um giro Galerinha, então foi mais um vídeo aqui no canal DJ Paula, galera Espero que vocês Espero que vocês gostou desse vídeo E essa aventura Mostrando pra vocês mais um ponto turismo aqui em Barcelona Na Espanha, galerinha Catalunha, beleza? Mostrando pra vocês o supermercado que maravilhoso Onde tem muitas frutas Onde tem muitas frutas E trezentas Barracas E só turista Está localizado Na Rambra Muito fácil de encontrar Então, nos vemos no próximo vídeo, galerinha Tchau Dê like Compartilhe E tamo junto E aí, muita novidade aqui no canal DJ Paula Turismo, beleza? E aqui muita gente atrás de mim, galera Pra vocês verem, ó Todo turista Olá Pessoal que tá louco Então, nos vemos no próximo vídeo, galerinha Tchau Fui